Josi é moradora da Estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. Na região, ela é apenas uma das pessoas que recebe atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Foi com esse apoio que ela e também o filho conseguiram deixar de trabalhar no lixão da cidade. Eu cheguei aqui no centro através, pelo fato de nós trabalharmos no lixão, eu tenho um filho de, hoje ele está com 13 anos, na época ele estava com 11, aí ele pegou, vinha da escola e ia para o lixão. E lá ele ficava em cima de carretas, dentro do lixo, fazendo reciclagem dele. Aí o pessoal ficou sabendo, aí me chamaram, conversaram comigo, porque a gente estava passando, meu marido estava desempregado na época, tiraram ele do lixão, deram uma instabilidade aqui sobre os benefícios, assim, de auxílios para mim, né, que era a cesta básica, o auxílio vulnerabilidade, para mim arrumar alguma coisa na minha casa e tudo. E também eu fui fazer terapia comunitária, porque eu estava passando por um problema muito difícil, né. Em todo o país, são mais de 2.600 centros de referência especializado de assistência social, como este que estamos. Só aqui, são atendidas uma média de 80 pessoas por mês, além de 60 famílias em acompanhamento. Aqui a gente tem, como eu disse, uma equipe de especialistas, né, que somos advogado, psicólogo e assistente social. Temos o pessoal do apoio, né, são duas agentes sociais. E essa equipe, ela presta apoio e orientação, a gente faz os encaminhamentos, a gente individualiza o trabalho a partir da demanda apresentada, né. A gente tem um trabalho que ele é sempre individualizado, a partir da demanda que a família traz. Os CRÉs são unidades públicas que ofertam serviços especializados gratuitos de proteção e atendimento a famílias e pessoas em situação de risco social. Nós conseguimos, por meio da nossa equipe, acionar uma rede de serviços. Essa pessoa, certamente, será encaminhada para a política de saúde, para a política de educação, para a política de trabalho e emprego, de acordo com a necessidade de cada cidadão, de cada demandante que procurou o CRÉs. Vai fazer quatro anos que eu estou sendo acompanhada por eles, mas é assim, eu agradeço muito a eles, porque sempre, mesmo quando eu não estou presente, eles se preocupam comigo, eles ligam. São pessoas que atendem a gente super bem, super educada, está sempre de braço aberto para te atender, na maior educação, no maior carinho. Aqui eu me sinto abraçada. Obrigado.